Oi, gente! Tudo bom? Gente, trouxe mais um vídeo testando truques do Instagram, esses truques malucos, né? Que a gente veio aqui testar com vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, cliquem muito, 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 muito no gostei. Passa lá no Instagram que tá rolando um mega sorteio. Se você quer ganhar esse kit incrível de maquiagem todinho só pra você, passa lá no Instagram, procura a foto e participa, tá? Tá imperdível! E olha só, eu quero fazer mais vídeos assim, testando truques do Instagram. Então, por isso, me mandem sugestões de truques bizarros que vocês encontrarem lá pelo Instagram. Me manda pro direct que eu vou adorar ver, vou adorar testar aqui com vocês, tá bom? E agora vamos lá conferir os truques desse vídeo. Viu? Só uma coisinha. Não esquece de clicar no gostei não, tá? Eu tô de olho em você. Não esquece, menina. Já clica agora, senão depois você vai esquecer. Gente, então bora começar a testar esses truques malucos! Tô aqui sem maquiagem porque o primeiro truque que eu vou testar com vocês é o esfoliante com pasta de dente, bicarbonato de sódio. E o esfoliante a gente vai fazer com escova de dente. Gente, será que vai dar certo? Eu tô com medo! Tô com medo, gente, de meu rosto pipocar todo. Eu vi lá no vídeo, a menina falou que ficava legal e tal. Vamos ver. Tô com medo, mãe! Me ajuda! Vamos lá! Vamos lá, gente. Vou colocar aqui um pouquinho de pasta de dente. E um pouquinho de bicarbonato de sódio. Que medo! E aí eu vou misturar com a própria escova. Que nojinho, né? Mexe, 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 mexe. O cheirinho tá bom, né? Por causa da pasta. Vamos lá! Sou muito esperta, né? Devia ter deixado esse truque pro final. Porque se o meu rosto começar a pipocar todo, eu não vou poder continuar o vídeo. Ai, Jesus! Vamos lá! Vai dar certo! Pensamento positivo. Deixa eu prender meu cabelo. Eu não vou fazer nessa parte aqui do meu rosto porque é extremamente sensível. Eu vou fazer no nariz e aqui embaixo. Ah, que aflição! Ó, peguei aqui o produto. Hum, é refrescante! É refrescante, gente! Vontade de... Hum! Tá meio que queimando, sabe? Tipo, tô sentindo queimando. Uma esfoliação pra ver se saem esses cravos, né, Janain? Música... Nossa, que linda, linda! A gente tá ardendo! Mas assim, a esfoliação a gente faz por causa da escova de dente. Mas essa misturinha, dizem, que é ótimo pra tirar pontinhos pretos, sabe? Do rosto, tipo, principalmente do nariz, cravinhos e tal. Então vamos ver, eu tenho vários aqui no nariz. Será que vai sair? Mas tá ardendo! Hum, tá queimando! Diz também que é pra clarear, mas como eu não tenho nenhuma manchinha, aqui eu tenho uns cravinhos também. Só que eu tô amoniada. Uh, tá queimando! E aí você pode deixar agindo se você quiser, se você aguentar, se você for forte bastante. Mas eu já vou tirar. Ai, tomara que a minha pele não esteja toda pipocada. Música... Os cravinhos daqui não saíam, não. Vamos ver do nariz, gente. Vamos ver. Gente, saiu um cravinho preto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Peraí, deixa eu tentar tirar mais. Música... Gente, funciona isso aqui! Eu tenho uns cravinhos que tão saindo. Meu nariz tá um pimentão, mas eles tão saindo. Gente, olha isso. Meu nariz tá um pimentão. Pelo menos não pipocou a minha cara inteira, né? Aqui tá um pouquinho vermelhinho porque eu tô com uma espinha. Enfim, como esfoliante foi ok porque a pele ficou super macia. E eu acho que por causa da pasta de dente ficou assim bem refrescante, sabe? A sensação da pele. Mas como removedor de cravos e de espinhas eu acho que não funcionou tão bem. Tirou um ou outro aqui. Mas eu até tentei filmar e não deu, não pegou de tão pouquinho que era. Então eu não sei se deu certo. Então mais pra esfoliante do que pra removedor de cravos, né? Mas daí esfoliante tem outras opções aí pra gente fazer algo mais saudável, digamos assim. Eu não sei. Ficou meio a meio aqui esse truque, viu? Voltei maquiada, né? Porque vocês não são obrigadas a ficarem me vendo sem make com aquele nariz de pimentão, né? Colocar em uma foto. Como eu tava. Olha só. Nossa senhora. O antes e depois. Vamos lá continuar os truques, gente. O próximo truque é para deixar a sobrancelha no lugar. Só que é com sabonete. Sabonete em barra, sabão, como você quiser. Eu vi a menina fazendo. Ela pegava esses aplicadorzinhos aqui, ó. Acho que era esse de pincelzinho. E pegava um pouquinho de sabão e passava na sobrancelha. Para deixar ela firme no lugar. Pra não ficar nenhum pelinho assim. Pra cima, outro pra baixo, sabe? Porque assim, quando você usa o sabão em barra. Só um pouquinho, sem derreter ele. Se você usa, ele vai ficar como se fosse uma pomada. Deixando tanto os seus cílios, o seu cabelo. Tudo no lugarzinho. Sem ficar, né? Sambando ali no lugar. Então eu vou testar. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Minha sobrancelha está bem comprida. Olha isso. Vou pentear ela toda pra cima. Olha que enorme que ela tá. Os pelinhos já estão todos aqui pra cima. Olha só. E às vezes, se eu não cuido. Quando eu vou ver, minha sobrancelha de fato está assim. Sem eu nem ter penteado pra cima. Então vamos aplicar um pouquinho desse sabão. Então, ó. Eu vou raspar aqui. E ele vai ficando tipo um farelinho, sabe? Ó. Tá ficando todo aqui no pentinho. E agora vamos passar na sobrancelha. Aí agora a gente vem nessa sobrancelha toda bagunçada. E vai penteando. Vai cair umas bolinhas do sabão. Não tem problema. É só você ir penteando, penteando, penteando. Olha que lindinha que ela tá ficando toda no lugar. Bonitinho como deve ser. Aí com esse pincelzinho de vassourinha eu vou tirar esse excesso que ficou aqui no rosto. Que caiu. Porque quando a gente raspa esse pincelzinho no sabonete, ele cria como se fosse um farelinho, sabe? Então eu tirei já. E olha só. Acho que dá pra perceber. Eu consigo perceber olhando no espelho. Que essa de sobrancelha tá bem diferente dessa. Essa daqui tá mais definida. Tá com os pelinhos mais no lugar. E essa daqui eu não baguncei, não fiz nada. Se eu bagunçasse, ó. Vamos supor que eu passasse a mão no rosto. E deixasse, ó. Um cabelinho assim, todo desajeitado. Olha só. Essa daqui ficou super fofa, né? Nossa, ficou muito lindo. Eu amei. Esse truque tá super, super aprovado. Testem aí na casa de vocês. E me contem depois também, tá bom? Gente, o próximo truque é para deixar cílios bem grandões. Eu resolvi testar esse truque porque eu amo essas dicas. Para cílios, principalmente porque eu tenho cílios bem pequenininho. E aí, o truque consiste em você pegar uma máscara de cílios velha. Que você não use mais. Pode ser só o aplicadorzinho. Que também vem em kits. E aí você vai pegar um pouquinho de algodão. E vai enrolar um pouquinho. E vai passando. Vai intercalando um pouquinho de algodão. E um pouquinho de máscara. Um pouquinho de algodão. Um pouquinho de máscara. Para esses cílios ficarem ainda maiores e mais voluosos. Eu fiquei muito empolgada para testar. Esse truque bem doido. Bem maluco. E eu quero muito que funcione. Vamos lá testar comigo? Então aqui está a minha máscara. Meu aplicador, né? Então eu vou envolver aqui um pouquinho de algodão, né? Vou enrolando o algodão aqui, ó. Pronto. Assim tá bom, ó. Então agora eu vou primeiro passar uma máscara de cílios normal. Uma máscara qualquer que você tiver aí na sua casa. E aí? Aí agora com os cílios ainda molhados. A gente vai passar um pouquinho dessa máscara com algodão. Ai, que medo. De enfiar o algodão no meu olho e não conseguir mais tirar. Não sei se vai dar certo. Deixa eu dar um zoom. Gente, tá meio estranho isso aqui. Que agonia. Gente, até agora não ficou nem um pouquinho de algodão ali. Ansiosa, né? Essa menina. Deixa eu passar mais máscara. Agora mais algodão. E aí agora mais máscara. E vai passando, gente. Eu não tô sentindo que o algodão tá grudando, sabe? Eu vou tentar trocar. Coloquei mais algodão e voltei pra cá. Mas não tá resolvendo não, gente. Fica, algodão. Fica. Fica. Fica aqui com os outros amiguinhos. Fica. Entrou algodão no meu olho. Fica com medo. Acho que eu consegui tirar. Ai, gente. Não tá ficando como eu esperava. Tô triste. Gente, eu desisto desse troque. Não dá certo. O tempo que eu perdi tentando fazer isso, eu poderia ter passado mil camadas e teria ficado igual. Ai, não tem nada de mais. Sério. Tô decepcionadíssima. Ó, se bem que esses daqui ficam um pouquinho maiores, olha só. Meu cílio não é tão grandão assim. Vou tentar no outro olho. Quem sabe eu fiz alguma coisa errada nesse, né? Vamos lá. Mais uma vez. Então, máscara de cílios normal primeiro. E agora um pouquinho de algodão. E agora um pouquinho de algodão. Passei o algodãozinho. Vou voltar com a máscara. Mais uma camada. Agora eu peguei mais algodão, ó. Vou tentar pegar algodão com essa máscara mesmo que eu tô passando assim, ó. Só um pouquinho. Só um pouquinhozinho eu peguei. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui. Peguei mais um pouquinho de algodãozinho com esse pincel mesmo. Gente, eu sinto que os meus cílios, eles estão maiores sim. Olha só. É raro deixar eles assim. Eu tenho que passar muitas e muitas camadas de cílios. Eu só tava esperando um resultado maior. Sem tanto esforço, sabe? Porque eu achei que eu perdi muito tempo pra deixar os meus cílios assim. Apesar de ter amado. Mas eu esperava mais, sabe? Então assim, ó. Eu acabei de passar aqui embaixo também. Eu não vou falar que não rolou. Ou porque às vezes foi alguma coisa que eu fiz errado. Às vezes eu preciso treinar mais um pouquinho. Porque ele de fato sim dá um efeito bonito. Mas eu acho que precisa de um pouco mais de treino. Porque eu tive um pouco de dificuldades, né? Mas eu amei, gente. Eu quero que meus cílios fiquem assim pra sempre. Gente, eu tô me amando com esses cílios. Sério, não é normal ele ficar assim. Deu certo o truque, gente. Só que eu preciso encontrar uma forma de fazer mais fácil, sabe? Nossa, mas eu amei real. Real, real oficial. Gente, próximo truque. Eu tô mega curiosa pra testar com vocês. Inclusive, já até soltei meus cabelitos. Porque a gente vai testar fazer um cachinho no cabelo. Tipo um babyliss, só que de uma forma diferente. Eu vi em um vídeo que a menina pegou um cabinho de uma colher. Esquentou com um secador. Enrolou no cabelo. E quando ela tirou, estava com um cachinho. Como eu não tinha nenhuma colher que tivesse um cabinho redondo. Eu peguei esse negocinho que é de cortar bolo, pegar bolo. Não sei o nome. Esqueci, espátula. É isso, né? É isso, produção. A espátula não lembra. Enfim, ele tem o cabinho redondinho. E ele é até um pouquinho mais grosso. E se funcionar, o cacho vai ficar lindo. Vamos lá testar? Vamos lá. Estão prontas. Eu tô pronta. Opa, já ia separar uma mexida do cabelo. Não é não. Primeiro a gente vai aquecer esse daqui. Então vamos lá, ó. Vou deixar alguns segundinhos o secador aqui, tá? No quente. Será que vai rolar, gente? Vou esperar que eu vou contar uns 10 segundos. 8, 9, 10, 12. 1, 2, 3. 15 segundos, vai. Só pra ver se vai ficar. Tomara. 13. Ai, que medo. Decepcionada. Poxa, gente. Eu jurava que ia ficar. Nossa, eu soltei o cabelo na maior empolgação. Vou tentar de novo. Tô tentando de novo. Uma mechinha mais fininha, gente. Será que vai rolar? Eu queria tanto que funcionasse. Quase. Vou tentar de uma forma diferente, ó. Eu vou passar primeiro o cabelo. E aí eu vou passar o secador. Tem até a pontinha do cabo aqui, ó. Pra segurar. E aí assim. Ó, gente. Como que ficou assim? Ele ficou tipo meio angulado. É, mais ou menos. Mas o da menina ficou assim, ó. Enroladinho. Próximo truque que eu vou testar com vocês, na verdade, é um DIY. Que é um shampoo a seco. Eu vi esse vídeo e fiquei pensando. Será que funciona? Porque se funcionar, eu vou usar direto. Então assim, ó. Eu vou misturar aqui num potinho. Você pode misturar em outro potinho com tampa pra você guardar e ficar reutilizando. Mas espera aí. Vamos ver se isso realmente funciona. Se vai dar liga ou não. Beleza? E ó, a receitinha é bem simples. É só uma colher de amido de milho. E uma colher de bicarbonato de sódio. Só esses dois ingredientes mesmo, gente. Aí você vai misturar os dois. E vamos para a hora da verdade. Então ó, já estou com o meu cabelito aqui. Vamos lá colocar em prática isso. Atenção, você não vai passar tudo isso que a gente misturou no cabelo de uma vez só, tá? Eu vou pegar só um pouquinho assim na mão, ó. Só um tiquinho. Que medo de cagar com o cabelo. E aí eu vou fazer aqui, ó. Aí você vai passando por partes assim no cabelo, tá? Ó, eu peguei um pouquinho. Pra você não deixar ele todo branco, né? Ainda mais se o seu cabelo for escuro, vai aparecer mais ainda. Gente, tá funcionando! Não tá tipo nojento, sabe? Tá bem tranquilo. E tá tirando assim a oleosidade que tem na raiz, sabe? Olha aí, ó. Dica de shampoo a seco caseiro. Não precisa mais comprar. E lembrando que isso daqui é só pra horas de emergência, tá? Por favor, você não vai ficar passando a semana inteira essa misturinha aqui de shampoo a seco. É só pra, assim, uma emergência. Você precisa sair e o teu cabelo tá muito oleoso. Não vai dar tempo de lavar, sabe? É para essas ocasiões. Gente, truque aprovado! E o próximo truque é para você fazer uma franjinha no seu cabelo. Vamos lá? Então, ó. Eu vi a menina... Tchau, mó, espelho. Eu vi a menina separando aqui o cabelo. Aí a menina enrolava o cabelo assim, ó. Assim. E aí é só você pegar uma tesoura e cortar aqui assim, mais ou menos. Ah! Tô brincando, né? Amiga, sua louca, não faz isso, não. O truque não é esse. Tchau, só brincando com vocês. Olha só. O truque pra você fazer uma franjinha improvisada sem cortar o cabelo. Eu vou testar, tá? Nunca fiz. Mas eu vi a menina fazendo, ó. Ela assim. Ó, ela prendia o cabelo normal, um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo bem alto. Ó, aí é só você pegar uma mechinha do rabo de cavalo. Se o seu cabelo for muito comprido, tipo, o meu tá bem comprido. Para esse truque. Então eu vou enrolar ele aqui. E aí eu vou trazer pra cá, ó. Vai ficar como se fosse uma franjinha. Ai, que engraçado. Eu vou prender com um grampo aqui, só pra ela não se soltar. E aí eu vou vir com uma bandana. Vou colocar a bandana aqui. E vou fazer um lacinho. Aí é só arrumar aqui o cabelo. E aí, tcharam! Você está com franja! Olha só que legal, gente! Uma ideia super legal. Pra você que quer mudar aí de vez em quando, falar pra suas amigas. Gente, cortei franja, olha só! Fica super legal, né? Eu adorei a ideia! E aí, o que vocês acharam? Jana com franja, Jana sem franja? Bom, gente, não sei. Mas o importante é que o truque está aprovado! E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês querem mais assim, cliquem muito no gostei. Combinado? Um beijo e até o próximo! Tchau!